Eu estou absolutamente honrado de ministrar a oficina inaugural de um projeto que eu considero tão importante porque vai de encontro que eu penso de escrita criativa que é fazer com que as pessoas contem suas histórias, histórias inventadas ou não não importa, mas que a gente conte do nosso jeito, cada um do seu jeito que a gente tenha coisas a dizer, todo mundo tem, que a gente imagine que a gente coloque isso no papel, sempre também lendo muito o que eu vou fazer na oficina é basicamente mostrar que tudo isso é possível que tem meios aí, que tem caminhos, que passa pela construção do ambiente que a gente pode ficar estimulado, que tem técnicas que a gente pode usar que a gente pode pensar sobre isso tudo e escrever, contar nossas histórias É isso, vejo vocês lá